Creio que nitidamente esse é um dos objetivos, é a equipa perceber aquilo que necessitamos neste momento, sempre procuramos e lutamos pelos pontos e não conseguimos nestas últimas jornadas e obviamente que é uma necessidade grande que a equipa tem neste momento somar pontos, isso é prioritário, levamos uma estratégia para que isso se torne ou fique mais perto de acontecer a conquista desses pontos, estamos conscientes daquilo que foi os nossos últimos jogos, também temos certezas naquilo que fizemos no último, que não foi um bom resultado, mas a equipa teve um comportamento aceitável contra uma equipa forte, mas percebendo que isto é um jogo diferente, respeitando mesmo o adversário, sabendo da dificuldade também do mesmo jogo, mas acima de tudo pensar naquilo que são os pontos, porque neste momento é muito mais importante, diria fundamental, para aquilo que é o nosso percurso. Um dos aspectos fundamentais é sermos mais coesos em termos defensivos, porque é uma realidade aquilo que vocês mencionaram aí e já para trás, a equipa tem sofrido um número exagerado de golos, temos que estancar e ser mais competentes defensivamente, para podermos contraviar aquilo que é a força do Estorilho, que é um adversário que está a fazer um campeonato fantástico, por muito mérito e nós temos que estar preparados nesse sentido, contra uma equipa com qualidade, em termos de prioridade, conseguir fechar a nossa baliza e depois obviamente procurar a baliza do adversário, mas de uma forma equilibrada, de uma forma consciente daquilo que é o nosso momento hoje e daquilo que nós precisamos para o dia de amanhã. E no fundo é abordar o jogo dessa forma, mas ser mais coesos naquilo que é o processo defensivo, para não trazermos aquilo que tem acontecido nos jogos anteriores. Com todo respeito, a nós não nos diz nada. O que vai do lado de lá, temos que ter em consideração aquilo que vale a equipa do Estorilho, que é uma equipa muito forte, que está a fazer um campeonato fantástico, em relação ao que pode acontecer ou não e aos problemas iminentes, eu tenho muitos aqui para resolver, que é preparar a equipa da melhor forma, darmos uma boa resposta, alavancar e passar confiança aos atletas para que nós possamos mudar este momento em termos de resultado, jogando melhor ou não, sendo fundamental essa conquista de pontos. É para isso que vamos. Do outro lado, não me cabe a mim responder a essa questão. Obviamente que é uma situação que é pública, pode acontecer, mas não vamos alternar nada naquilo que é o objetivo para o jogo e naquilo que nós temos que fazer a mais a cada dia. É uma realidade, é um momento que a equipa está a passar, que não é bom, há fases obviamente da época que a equipa pode eventualmente ter quebras, não estou a falar em termos de timings e em termos físicos muito longe disso, mas tem a ver com aquilo que é a sequência do resultado, iniciando num resultado muito bom e depois havendo uma sequência menos conseguida, a equipa quebra em todos os aspectos, que é a nível de qualidade de jogo, a nível de confiança e a nível do próprio resultado, por isso considera-se que é um momento menos bom da equipa. É uma realidade também o que ficou, que os melhores resultados que fizemos foi fora de portas, com duas vitórias. Vamos olhar para isso como um bom pronúncio e acreditar e é um ponto de, no fundo, para nos agarrarmos da confiança e que pode nos trazer algo mais, em termos mentais, naquilo que é o jogo e naquilo que a abordagem é o mesmo, para tentarmos repetir esses resultados que de bom foram fora de portas, para conseguir voltar a repetir. Obrigatoriamente vamos ter que alterar, como me referi aí, e bem, vai haver algumas alterações, nem que seja por essas razões e também por jogadores que procuram a cada dia e à semana oportunidades para entrar no 11. Isso é uma situação que é pacífica, de uma forma natural, em relação à questão da mudança. Perante a continuidade de duas vezes o mesmo 11, eu sou uma pessoa muito equilibrada, obviamente que vocês, e com todo o respeito, fazem as vossas análises. Nós vínhamos no passado já numa fase mais ou menos boa, tivemos o primeiro desaire em casa com o Portimonense, onde as coisas não correram bem, eu acho que isso é um sinal de desconfiança, quando de um jogo para o outro, que foi em Barcelos, estar a trocar a equipa. Eu acho que todos merecem uma segunda oportunidade, era um jogo que considerávamos que tinha corrido menos bem em termos de resultado, que o jogo não foi assim tão mau, e repetisse depois com o mesmo 11, um resultado que nós, obviamente, não estávamos à espera e não estávamos preparados. Aí sim, ao terceiro jogo, fez umas alterações de forma natural, e eu acho que isso é o processo natural, vamos procurar oportunidade, aqueles que a têm, têm que oferecer rendimento à equipa, serem objetivos, e têm os outros à perna a conseguir trabalhar para ter lugar e ganhar lugar no espaço da equipa, foi isso que aconteceu de forma natural. Essa responsabilidade é minha, que eu é que tenho que fazer com que eles readquiram essa confiança e aquilo que é à procura de resultados diferentes, e obviamente que quebramos um pouco, ou mais ainda, naquilo que foi o segundo resultado, que não foi também aquilo que procurávamos, em Barcelos, e aí a equipa quebrou um pouco. Um jogo, obviamente, a semana passada, ou no domingo, que não é de grau de dificuldade fácil, elevadíssimo, que era o Benfica, e tentamos fazer pela vida e conseguir somar pontos no jogo. O Benfica, como já foi referido aqui, já falei sobre os mesmos, não vou-me adiantar muito, mas ao entrar no jogo consegui vantagem, ao entrar na segunda parte diletou quando estávamos a entrar no jogo, e fez a diferença, mas perante outros executantes, isto respeitando todas as outras equipas, mas aqueles que lutam para campeão são jogadores mais apetrechados a todos os níveis, senão estariam as coisas ao contrário. Mas de uma forma natural, acho que houve uma quebra de confiança, agora após um momento desses, só podemos é trabalhar para que as coisas se invertam em termos de confiança e de resultado, é isso que estamos à procura, procuramos esta semana, mas com um adversário difícil, não foi possível, vamos procurar amanhã construído. Vamos lá, vamos procurar amanhã, vamos procurar amanhã, vamos procurar amanhã. Vamos procurar amanhã, vamos procurar amanhã.